A Grishow recebe novamente os pré-candidatos à presidência e ao governo do estado de São Paulo. Em tarde de negócios, o debate do reflexo direto da situação econômica nacional no agronegócio. Na feira, empresários e investidores se reuniram para uma palestra com bate-papo tratando da economia brasileira e os rumos em meio a um processo eleitoral que acontece em breve. Entre as máquinas, tecnologia de ponta que as grandes negociações acontecem. E na Grishow 2018, elas têm sido tratadas com otimismo. O Brasil está crescendo, vai continuar a crescer. E que os empresários do agronegócio podem continuar investindo para isso, porque esta é a questão fundamental. Existe um certo risco eleitoral, mas eu acredito que a direção que o Brasil vai, vai prevalecer. O ex-ministro da Fazenda falou sobre a pré-candidatura ao governo federal e as possíveis alianças entre partidos. O MDB já tomou a decisão de ter um candidato a presidente, portanto estamos trabalhando nessa direção. É a nossa expectativa e certamente se não houver possibilidade de uma aliança no primeiro turno, certamente vamos esperar um apoio do PSDB no segundo turno. Também do meio político, Rogério Schecher esteve na feira. O pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo esteve nos estandes e projetou a economia a partir do setor agrícola. Numa economia que foi fechada por muita ineficiência, por muita falta de competência administrativa até hoje, a gente precisa começar a pensar maior. E na Grishow eu vejo as pessoas pensando grande. Thaís Montolani para o Jornal da Clube.